Pai, Senhor, gente, tudo bom com vocês? Eu estou bom, graças a Deus. Hoje eu trouxe para vocês mais uma videoaula de violão do louvor Jesus ainda te espera da dupla Ferreira e Ferreirinha. Na aula passada eu trouxe o louvor deles ou a introdução do louvor Jesus te espera. Hoje é outro louvor, tá bom? Jesus ainda te espera. Espero que vocês gostem. Se você gostar, por favor, deixe o seu like, deixe o seu joinha, se inscreva aqui no canal, você que ainda não foi inscrito, tá bom? Então, curta e compartilha deixe os comentários seja você que ainda não é membro do canal e quiser ajudar o canal e me ajudar clique aqui embaixo na opção seja membro e siga nas minhas redes sociais, tá bom? que eu vou estar deixando passando aqui na tela no meu Instagram, no meu Facebook e também na conta do Pai que lá eu faço postagens de vídeos também Espero que vocês gostem, que Deus abençoe a todos e a todas, eu vou estar passando a videoaula o solo na velocidade normal depois eu vou estar passando lentamente depois eu vou estar explicando para vocês, tá bom? que Deus abençoe a todos e vamos para a videoaula e vamos para a videoaula e vamos para a videoaula Parte 1 Vamos lá Primeiro par casa 7, segundo par casa 9 Toco o segundo e toco o primeiro Primeiro par casa 4, segundo par casa 5 Toco o segundo e o primeiro Primeiro par casa 7, segundo par casa 9 Toco o segundo e o primeiro Primeiro par, casa 5, segundo par, casa 7, toco o segundo primeiro Primeiro par, casa 7, segundo par, casa 9, toco o segundo primeiro Primeiro par, casa 5, segundo par, casa 7, toco o segundo primeiro Primeiro par, casa 7, segundo par, casa 9, toco o segundo primeiro Primeiro par, casa 4, segundo par, casa 5, toco o segundo primeiro Primeiro par, casa 7, segundo par, casa 9, toca o segundo primeiro E primeiro par, casa 4, segundo par, casa 5, toca o segundo primeiro Repetindo Primeiro par, casa 7, segundo par, casa 9, toca o segundo primeiro Primeiro par, casa 4, segundo par, casa 5, toca o segundo primeiro Primeiro par, casa 7, segundo par, casa 9, toca o segundo primeiro Primeiro par, casa 5, segundo par, casa 7, toque o segundo e primeiro Primeiro par, casa 7, segundo par, casa 9, toque o segundo e primeiro Primeiro par, casa 5, segundo par, casa 7, toque o segundo e primeiro Primeiro par, casa 7, segundo par, casa 9, toque o segundo e primeiro Primeiro par, casa 4, segundo par, casa 5, toque o segundo e primeiro Primeiro par, casa 7 Segundo par, casa 9 Toca o segundo, primeiro Primeiro par, casa 4 Segundo par, casa 5 Toca o segundo, primeiro Lentamente Normal Parte 2 Primeiro par, casa 5 Segundo par, casa 7 Um toque Primeiro par, casa 7 Segundo par, casa 9 Um toque Primeiro par, casa 11 Segundo par, casa 12 Dois toques Primeiro par, casa 9 Segundo par, casa 10 A gente toca o segundo, primeiro E dá uma batidinha aqui No primeiro, depois que toca Tá vendo? Bate Prende Prende Puxa pra baixo Tá bom? Aí a gente toca Primeiro par, casa 7 Segundo par, casa 9 Dois toques Primeiro par, casa 5 Segundo par, casa 7 Segundo e primeiro Dá aquela briscadinha Primeiro par, casa 4 Segundo par, casa 5 Segundo e primeiro Repetindo Primeiro par, casa 5 Segundo par, casa 7 Um toque Primeiro par, casa 7 Segundo par, casa 9 Um toque Primeiro par, casa 11 Segundo par, casa 12 Dois toques Primeiro par, casa 9 Segundo par, casa 10 Toca o segundo Primeiro E dá uma briscadinha no primeiro Primeiro parca a sete, segundo parca a nove, dois toques Primeiro parca a cinco, segundo parca a sete, toque o segundo e o primeiro e dá uma briscadinha no primeiro Primeiro parca a quatro, segundo parca a cinco, toque o segundo e o primeiro Lentamente Normal Final Quarto parca a nove, um toque Terceiro parca a oito, um toque Segundo parca a sete, um toque Primeiro parca a sete, um toque A gente monta a posição do Mi maior E toca quatro, três, dois, um Montado a posição do Mi maior, a gente toca do quatro até um Descendo Repetindo Quarta corda a casa nove, um toque Terceira corda a casa oito, um toque Segunda corda a casa sete, um toque Primeira corda a casa sete, um toque Faz a posição do Mi maior, toca quatro Toca a corda quatro Corda três Corda dois Corda um Lentamente Normal Agora eu vou passar o solo todo lentamente para vocês Vamos lá Um, uh, 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 uh Pai, um, uh, uh Pai, um, uh, uh Amém. Então, gente, essa foi a videoaula de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixe o seu joinha. Clique no like, deixe o seu like, tá bom? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Compartilhe o canal. Se inscreva no canal, você que não for inscrito. Compartilhe essa videoaula, pra quem gosta de logo de violão, estilo de viola. Clique na opção Seja Membro, se você quiser ajudar o canal e quiser me ajudar também, tá bom? Temos várias opções. Você pode escolher a que é mais adequada para você. Que Deus possa ver os fatores de vocês. Deixe o seu pedido aqui embaixo, pra mim, que está atendendo os seus pedidos, tá bom? E até a próxima videoaula, se Deus permitir. Eu vou estar deixando passar aqui as minhas redes sociais, o meu Instagram, o meu Facebook e a conta do Pai. Vocês podem me seguir em cada uma das minhas redes sociais, tá bom? Pode me mandar uma mensagem pra você aqui no canal. E se você quiser, pode publicar essa videoaula lá no seu story e me marcar, tá bom? Que Deus abençoe a todos e a todas. E até a próxima videoaula, se Deus permitir. Deus abençoe!